O dia foi de anúncio importante na corrida pela Prefeitura de São Paulo. Quem traz o resumo das movimentações nessa disputa, a repórter Letícia Miyamoto. Oi Letícia, boa noite pra você, bem-vinda. O que você destaca nessa corrida pré-eleitoral ainda, né? Oi Tiago, o partido Rede Sustentabilidade anunciou o apoio oficial da sigla ao deputado federal Guilherme Boulos na corrida eleitoral pelas eleições de 2024. Boa noite pra você e pra todos que nos acompanham aqui no Jornal Jovem Pan. O evento que aconteceu na região central da capital paulista foi liderado pela ministra Marina Silva do Meio Ambiente e esse evento ficou chamado de Rede com Boulos. A sigla apresentou algumas propostas do partido que devem ser apresentadas por Boulos, devem ser incorporadas no projeto de governo que deve ser entregue ao Tribunal Superior Eleitoral. Três partidos já oficializaram o apoio ao deputado federal. Além da rede, o PDT e também o Partido dos Trabalhadores defendem essa candidatura, essa pré-candidatura, melhor dizendo, de Guilherme Boulos para a Prefeitura de São Paulo. No mesmo dia, a deputada federal, Tabata Amaral, esteve também em um evento na região central de São Paulo. Ela participou de um lançamento de um livro da esposa de Geraldo Alckmin, a Lu Alckmin. Ela não quis comentar sobre esse apoio da rede para Guilherme Boulos, mas afirmou que agora o principal desafio para ela é enfrentar tanto esse desconhecimento do eleitorado como a polarização. Na última sexta-feira, a executiva municipal do PSDB, agora falando também de outro candidato, o atual prefeito da cidade, Ricardo Nunes, negou apoiar essa reeleição para ele, considerando a sigla contra, principalmente, essa aproximação de Ricardo Nunes com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Dos 15 integrantes do colegiado, Tiago, apenas dois foram favoráveis, apoiariam o MDBista nesta campanha. A maioria defendeu que o partido tenha uma candidatura própria ou se associa a outro nome. O nome mais cogitado para essa possibilidade seria o da deputada federal, Tabata Amaral. Mas isso não foi ainda conversado de forma oficial. Por outro lado, o atual prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, tem o apoio do Partido Liberal, do Progressistas, do Solidariedade, Republicanos, PSDB, PSD, desculpa, Avante e Agir. Além disso, o gestor também pretende ter adesão do União Brasil e do Podemos. O primeiro turno das eleições de 2024, as eleições municipais, deve acontecer no dia 6, está marcado para acontecer no dia 6 de outubro. E caso haja um segundo turno, deverá ocorrer no dia 27 de outubro. Tiago? É isso, as movimentações políticas aqui em São Paulo. Bom trabalho para você, Letícia Miyamoto. Professor Vladimir Feijó. A gente tem esse apoio da rede ao candidato Guilherme Boulos, ainda pré-candidato, porque as oficializações só serão feitas no meio do ano, no período das convenções. Mas eu pergunto, o cenário aqui em São Paulo já está um pouco mais claro ou o PSDB ainda pode tomar um outro rumo, até mesmo lançando um candidato próprio? Isso bagunçaria ou não? O que pode acontecer, professor? Eu acredito que novas candidaturas que aparecerem serão mesmo para aproveitar o tempo de antena, tentar repaginar um ou outro partido, tentando, de alguma forma, aparecer num terceiro lugar, talvez se cacipar para uma aliança, inclusive dependendo de qual será o resultado dentro da Câmara Municipal, assumindo, portanto, o governo, quem quer que seja. Mas as principais figuras a se comprovar a manutenção do interesse do próprio eleitorado já estão meio que fixados. Não existe, aparentemente, um espaço para uma terceira ou uma quarta via que efetivamente se apresente como alguém que tenha o interesse da população. Os temas centrais eu acho que já se dividiram em dois grandes blocos.